MÚSICA Desejamos que passes as tuas nove primaveras com muita saúde e muita alegria na companhia dos teus paizinhos com os votos dos teus avós Jesus e Joaquim E passa para Bróbulas Cruça à frente Isso E vai, volta Às cinco no metro Não parem Um agadinho Um Doce Três Quatro Do jardim Via-se a casa Uma casa grande, cor-de-rosa e antiga Que toda iluminada nessa noite de festa Espalhada no jardim luzes, brilho Rios, música e vozes Quente como o inferno Negro como o carvão Forte como o diabo E doce E doce Onze Seis Seis Doce 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 Amém. 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 Vamos preparar para aquele cozinhado que nós costumamos fazer em dias de festa, que é galinha com pétalas de rosa. Ou menina com pétalas de rosa. Ai leva, ai leva. E abraço para a mulher que a planta. No caso da mulher que era acabado de parir, não pode amassar o sal e lavar o cabelo. Pode ter os nobres são ricos de orgulhoria, mas quase sempre um dos povos tem sempre mais alegria. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto